Primeiro de tudo, eu aproveitei as oportunidades que eu tinha pra viajar, então minha cabeça sempre foi muito aberta. Com quantos anos você tinha? Com 16 anos eu fui morar na Califórnia. Com 16? Aham. É, foi a primeira vez que eu saí de Pouso Alegre. Vocês já não me sabiam o que eu tava fazendo na minha vida. É, foi muito legal. O pessoal de 16 anos aí tá faturando milhões, né? Então assim... Hoje, né? Porque antigamente... É, eu fui morar na Califórnia, estudar inglês. Aí eu fiquei lá três meses. Foi muito legal. Eu morava em Los Angeles e estudava em Santa Mônica. Eu nunca tinha saído do interior, gente. Então assim, foi muito legal. Abriu demais minha cabeça. Aprendi muito. Aí eu saí da Califórnia. Voltei, né? Pro Brasil. Aí entrei na faculdade de Direito da UFMG. Aí no meu segundo ano de faculdade, eu já meio que fiz um processo seletivo. E eu passei pra ir trabalhar na Disney. Então eu fui trabalhar na Disney lá em Orlando. Aí esquece. E aí foi muito legal. Porque primeiro, ganhar em dólar, né? Todo mundo quer. Segundo, eu já amava a Disney, assim. Eu já tinha ido lá. E eu... Nossa, era um sonho. E foi a primeira vez que eu tive um contato mesmo com uma empresa gigantesca, uma multinacional, que tem a parte do marketing como exemplo aí pra todo mundo, né? Quem estuda sobre isso sabe que a Disney é a maior referência em encantamento. Eles já passaram em todas as fases de relacionamento e experiência com o cliente. Eles já estão encantando. Então, foi assim, é um aprendizado muito legal. Aí eu fiquei lá em 2019, 2020, se não me engano. Foram três meses, eu fiz o International College Program. Posso te mandar aí as fotos pra você colocar pro pessoal. E aí eu trabalhava no parque. Foi muito legal. Porque aí tem que ter inglês fluente e tudo mais. Aprendi muito. E os Estados Unidos... Estados Unidos abre a cabeça, gente. É muito bom. E ser imigrante também é... Assim... Todo mundo fala muitas coisas, tá? Mas pra minha experiência, eu achei que foi excelente. Eu curti demais. Eu aproveitei muito. Eu ganhei muito dinheiro. Eu viajei. E é isso, assim. Desde aí eu já sabia que a minha vida era viajar. E hoje eu sou nômade, tá, gente? Sou nômade digital. A gente tá aqui em São Paulo. Mas daqui a pouco eu vou pra BH, eu vou pro Rio, eu vou pra Argentina. Então eu tô aí vivendo aí a vida.